Uma casa ficou praticamente destruída devido a um incêndio esta manhã em Pinhansos, no concelho de Ceia. Um casal de idosos e dois filhos que habitavam a casa tiveram que ser assistidos no local e um deles foi mesmo transportado para o hospital de Ceia. O alerta para os bombeiros foi dado pelas 6h20 da manhã. À nossa chegada, esta habitação já estava tomada pelas chamas, portanto já bastante consumida. Fizemos uma estratégia ofensiva inicial, depois tivemos que recorrer a ser defensiva por não ter condições de segurança para entrarmos e executámos os trabalhos de forma diferente. Os habitantes da casa, como é que foi? Ficaram desalojados, entretanto o Serviço Municipal de Proteção Civil já estavam fora. Não houve a necessidade de retirarmos, apenas de as assistirmos. As nossas ambulâncias fizeram essa assistência. Houve um transporte à subceia, houve necessidade de recorrermos ao transporte. Os restantes foi só a assistência e, entretanto, encaminhados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, juntamente com o município, a uma nova habitação temporária, tendo em conta que esta não tem condições para eles residirem. A origem do fogo ainda não é conhecida. Não temos uma indicação clara do ponto de origem. Estamos ainda a consolidar os trabalhos do rescaldo. Entretanto, a autoridade chegará para providenciar essa situação. A Polícia Judiciária foi chamada ao local para investigar as causas deste incêndio.